Eu sei o que significa pra você esse telefonema Ao revisar nossas vidas em mágicas cenas Não foi, foi nada fácil assim pra você ligar pra mim E me dizer que me quer pra ser sua mulher Só eu dei a você a paz que só o amor alcança E o que vivemos lá atrás lhe trouxe esperanças Doeu em mim sentir a sua dor E dizer que chegou ao fim a nossa história de amor Mas você que se arriscou Eu não tive opção Nossa amizade ficou Mas o amor ardente de antes não Mas você que se arriscou Eu não tive opção Nossa amizade ficou Mas o amor ardente de antes não Eu sei o que significa pra você esse telefonema Ao revisar nossas vidas em mágicas cenas Não foi, foi nada fácil assim pra você ligar pra mim E me dizer que me quer pra ser sua mulher Só eu dei a você a paz que só o amor alcança E o que vivemos lá atrás lhe trouxe esperanças Doeu em mim sentir a sua dor E dizer que chegou ao fim a nossa história de amor Mas você que se arriscou Mas você que se arriscou Eu não tive opção Nossa amizade ficou Mas o amor ardente de antes não